180 que diz Para quem tem dúvida o que é uma corda Um exemplo de uma corda é isso daqui Você tem a circunferência Você tem aqui o centro da circunferência Então uma corda é um segmento de reta Que passa aqui pela circunferência Mas que não passa pelo centro da circunferência Então isso é uma corda Um segmento de reta Então na letra A nós vamos calcular isso daí É uma combinação Desses oito pontos distintos Tomados 2 a 2 Logo vai ficar 8 vezes 7 Dividido por 2 8 dividido por 2 é igual a 4 4 vezes 7 28 cordas Letra B Ligando-se 3 desses pontos Quantos triângulos podem ser formados? Então nós vamos ter aqui a combinação Desses oito pontos Tomados 3 a 3 Oito vezes 7 Vezes 6 Dividido por 3 Fatorial Simplificou aqui Oito vezes 7 56 triângulos E a letra C E a letra C Ligando-se 6 desses pontos Quantos hexágonos podem ser formados? Então nós vamos ter uma combinação dos oito pontos Tomados 6 a 6 Logo vai ficar 8 Vezes 7 Vezes 6 5 4 Vezes 3 Então são seis fatores aqui Tudo isso dividido por 6 fatorial 6 4 3 2 Simplificou aqui Cortou Tirou Eliminou Oito dividido por 2 É igual a 4 4 vezes 7 É igual a 28 Hexágonos Oito dividido por 2 6 6 7 7 8 8 8 9 11 11 12 12